A montadora de automóveis japonesa Nissan apresenta no Salão do Automóvel de Paris a nova geração do seu modelo compacto Micra, que no Brasil é conhecido como Nissan Mark. Nesse vídeo nós vamos mostrar detalhes externos e internos, além de especificações técnicas dos motores e aspectos dimensionais. Esse novo Nissan Mark 2017 será fabricado inicialmente na França e não há um planejamento para que seja iniciada a sua disponibilidade no Brasil de forma imediata, em função da crise econômica. Em termos dimensionais, esse novo Nissan Mark 2017 tem um comprimento total de 3,99 metros. Isso significa que ele é 17,4 centímetros maior do que o atual Nissan Mark. Essa dimensão, de praticamente 4 metros de comprimento, coloca esse novo Mark 2017 no mesmo patamar do Fiat Punto, evidenciando que ele passa a ser um modelo intermediário entre os compactos tradicionais e os hatches médios. A largura dele é de 1,74 metros. Isso significa que ele é 7,7 centímetros mais largo também que o modelo atual. Já a altura ficou menor. Ele tem 1,45 metros de altura, esse novo Nissan Mark 2017. E a distância entre eixos também foi ampliada, 2,52 metros. Isso significa que ele é 7,5 centímetros maior na sua distância entre eixos. O resultado geral é isso que pode ser mostrado, que pode ser verificado pelas imagens. É um carro com um aspecto mais esportivo, principalmente porque ele tem uma traseira mais larga e mais baixa. Esses novos números de dimensões se refletem também no interior, mais espaçoso. A dianteira traz uma grade no formato V-Motion. Essa grade V-Motion é característica dos últimos lançamentos da Renault em âmbito mundial. Ela está presente não só no Nissan Kicks, vendido no Brasil, como também no Máxima e no novo Nissan Sentra. Então, é uma característica identificadora da marca. Esse novo Nissan Mark 2017, ele será oferecido na Europa inicialmente em três motores. Dois tricilíndricos a gasolina e um quatro cilíndros a diesel, que também é uma novidade. O motor mais interessante é o novo 0,9 Turbo, tricilíndricos, com 90 cavalos e 140 kgfm de torque. Associado com uma transmissão manual de cinco marchas. Esse motor, ele pode ter um ganho de 10 kgfm de torque, caso se aperte a tecla Overboast. O interior do novo Nissan Mark 2017, ele também marca uma revolução em relação ao modelo atual. Ele traz linhas muito parecidas com a do Kicks, um aspecto geral mais limpo e muito mais sofisticado. É importante considerar que a Nissan fez um reposicionamento da ergonomia do motorista. Então, o banco do motorista está mais baixo e ocorreu uma reformulação na posição de dirigir, fazendo com que o Mark se aproxime muito dos modelos alemães, especialmente o Volkswagen Polo. Ele está maior também, graças às maiores dimensões externas. Ele se refletiu no interior. O porta-mala, segundo a Nissan, é o maior da categoria. E ele traz recursos internos altamente sofisticados, como um sistema multimídia com compatibilidade com o Apple CarPlay, e na versão topo de linha, até um sistema de som Bose com seis alto-falantes. O volante também bem mais esportivo. E um aspecto geral de maior sofisticação, um volante com revestimento em couro e comandos multifuncionais. Esse novo Nissan Mark 2017, também, ele é revolucionário em termos de sistemas de assistência à condução. Segundo a Nissan, é o único modelo compacto que passa a ser oferecido com tecnologias como Aviso de saída involuntária de faixa, Sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, Frenagem autônoma de emergência, E alerta de ponto sério. O novo design e os novos motores devem fazer com que o novo Mark ganhe impulso de vendas na Europa. E aí Obrigado.